Hello! O que nós vamos ensinar eles a fazer hoje? A fazer braid. Nós vamos ensinar a fazer uma braid, pra quem não sabe. E nós vamos ensinar que em inglês a gente diz braid your hair. Braid your hair. Faça trança no seu cabelo. Então, eu vou fazer uma... I'm gonna make... I'm gonna braid, na verdade. Tu diz, I'm going to braid... I'm going to braid... Alice's hair. Alice's hair. Tá repetindo o que eu falei, né? É, mamãe. Então, I am braiding. Quer dizer que eu estou trançando. É um verbo. I am braiding. Então, esta é a diquinha de hoje. Como o cabelo da Alice é long, vai ficar uma long... Long braid, fala. Long braid. Long braid. Ok? Estão vendo aqui, ó? It is long... Braid. Long braid. A gente chama de... Braid. Braid. Ok? Então, diz pra galerinha... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.